Vamos responder a pergunta do internauta José da Silva. A pergunta é o seguinte. Olá, gostaria de saber como posso entrar na Universidade de Harvard? Meu sonho é fazer engenharia numa universidade como essa. José, é muito bom saber que você tem vontade de estudar fora, de se aprimorar, especialmente falando de Harvard, que é uma das melhores do mundo. Primeira coisa, estudar. Estudar muito, porque lá, o que consiste no processo seletivo, pelo menos em cinco etapas. As três primeiras mais objetivas e as duas últimas mais subjetivas, digamos assim. Então, as três primeiras correspondem à nota do ensino médio, as atividades que correspondem também à obtida no exame de proficiência e também o que a gente chama de Enem norte-americano, digamos assim, que é um teste de avaliação de aptidão que você faz na universidade. Depois dessas três etapas, tem as outras duas etapas, que são as cartas de recomendações de professores seus e uma espécie de currículo de atividades extracurriculares que você desenvolveu, por exemplo, voluntariados, atividades extra-sala que você pôde se envolver. Isso tudo é avaliado num conjunto para poder se fazer a seleção. Então, trilha o seu caminho já construindo isso para quando você chegar lá, já ter todo esse seu currículo já voltado para uma boa seleção. A gente vai responder aqui a pergunta da Iane Moraes. A pergunta é o seguinte, é possível aprender a ser assertivo? Como? Então, Iane, é o seguinte, ser assertivo é uma habilidade que a gente pode se envolver, mas tem que ter disciplina, porque comumente a gente acaba sendo até muito prolixo na forma de comunicar. É importante a gente exercitar a objetividade. Isso facilita a gente ser mais assertivo naquilo que a gente quer comunicar. Uma outra observação interessante também é conferir se quem recebeu a sua comunicação, o que você passou, entendeu perfeitamente aquilo que você passou de informação. Então, não custa nada você perguntar, foi entendido? Você pode repetir o que eu falei, pelo menos em tópicos? Isso vai legitimar que a sua informação, a comunicação que você exercitou, foi realmente assertivo, ok? Então, vamos lá.